Jeremias dos Santos, presidente da Abraço Brasil. Jeremias, hoje, terça-feira, início dessa maratona da Abraço Brasil aqui no Congresso Nacional. Jeremias, me fala desse dia de hoje, já que acabamos de chegar, mas deparamos uma reunião aqui do gabinete do senador Paulo Rocha e já tem algumas demandas para essa tarde. Fala dessas demandas que Abraço vai estar abraçando esse dia de hoje. O senador Paulo Rocha, ele é senador do PT, do Estado do Pará, e ele é relator do projeto de lei que trata, do projeto de lei do número 56, marra 2016, que trata da propaganda e publicidade na rádio comunitária. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o senador é relator na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Nós estávamos tratando com ele justamente sobre o processo. Por quê? Porque o senador do PDT do Maranhão, o Weberton, ele apresentou um projeto de lei que trata também do mesmo assunto. Ele apresentou em fevereiro e, por conta disso, o senador, teve um senador de Rondônia, aliás, de Roraima, e o senador de Mato Grosso, o Eric Fagundi, que entraram com um ofício na mesa diretora do Senado, pedindo um apensamento do projeto do verbo, juntamente com esse projeto do senador, do Iseto. Então, nós viemos discutir aqui, pedir para o senador uma prioridade e também tratar do projeto de lei do que trata da injeção do pagamento do ECAD pelas rádios comunitárias. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e agora tramita também na Comissão de Ciência e Tecnologia, na qual o senador baiano Ângelo Coronel é o relator. Portanto, nós viemos aqui no Senado tratar desse ator. Agora à tarde, nós vamos dar continuidade à nossa plenária, essa plenária de dois dias, mas nós já fizemos um acordo aqui das pessoas que vão ficar até quinta-feira aqui em Brasília. Nós vamos atuar da seguinte forma, nós vamos percorrer todos os 83 senadores que fazem parte, senadores não, deputados federais que fazem parte da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, onde nós vamos entregar a carta da Abraço, que trata de um projeto de lei 10.637 de 2018, que trata do aumento de potência e também de mais um canal, projeto esse que foi aprovado no Senado Federal no ano passado. Esse projeto é prioridade das rádios comunitárias em todo o país, e, portanto, esses três dias nós vamos percorrer todo o gabinete desses deputados federais que fazem parte dessa comissão, uma comissão importantíssima para a discussão de todos os assuntos que envolvem não só a raiva de exclusão, mas principalmente a ciência, a tecnologia, a comunicação e a informática em nosso país. Obrigado, Jeremias.